Eu confesso que eu já vi muita coisa nessa vida, mas agora, mecânico virtual, essa é nova. Eu vou ser um pouco mais específico, né? Digamos que eu encontrei um mod aqui no... Ô cara, será que você pode parar de atrapalhar meu vídeo, cara? Deixa eu tirar o carro daqui, né? Meu Deus do céu, eu não tenho nem paz pra falar. Ó, eu vou subir aqui pra ninguém me interferir, mano. Recapitulando, eu vou ser mais específico. Digamos que eu encontrei um mod aqui no B&D Drive, aonde, com apenas um clique, a inteligência artificial do mod, né? O mecânico, ele cria um carro novo. Pode ser que dê certo, ou pode ser que essa inteligência artificial, ela crie uma aberração. Basicamente, ela pega todos os carros que tem no jogo, todas as peças de cada carro, motor, roda, pneu, e combina essas peças entre si. Dessa forma, ela acaba criando um novo carro. Eu acredito que, mano, se eu não me engano, eu acho que ela mantém o chassi do carro, tá ligado? Só que todos os outros aspectos aí, ela altera. Vamos vir aqui, ó, aqui nos nossos aplicativos. Deixa eu colocar o mod aqui, ó. Vocês vão ver o que esse mod é capaz de fazer, beleza? Vamos lá. Mod, mostre-me o que você é capaz. Meu Deus do céu, velho. Olha a combinação que ele fez. Vamos clicar de novo. Nossa senhora! Olha o eixo, mano! Você é louco? O carro gira 15 mil ali, você tá maluco, velho. Será que é elétrico? Não, o carro nem anda. Provavelmente deve ter colocado gasolina, ó. Não, esse daqui eu não curti. Eu quero aberração, velho. Nossa senhora. Será que anda isso? Tem até o paraquedas na traseira, meu Deus, mano. Mano, olha isso. Carro da polícia aqui, teto panorâmico, né, ó. Mano, parecendo um carro da funerária, velho. Deixa eu colocar isso aqui na pista pra ver. O que esse cara tá cortando o giro, velho? Pelo jeito não é só o meu carro que ele muda, não, hein. Vamos dar uma rézinha aqui? Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu. É... Eu acho que eu tô... É... Eu acho que quebrou o eixo. Nossa senhora, velho. Nossa senhora! Meu Deus, foi sem querer. Eu sou um xerife! Nossa, moleque! 100 por hora, ó. Já tá bom, já superou a expectativa. Ai! Ai! Mano, que carro horrível, velho. Ô, ô! Já deu pra ver que passa... É... Eu acho que o meu carro não anda mais. E essa combinação chave aqui, ó. Meu amigo, mano. Eita, lasqueira! Meu Deus, deixa eu trocar de carro, velho. Nossa senhora, mano. Cadê? Eu acho que... Qual carro que eu tenho bastante mod, mano? Deixa eu ver aqui. Mostre o seu poder! É... O carro não vira. Bugado. Nossa senhora, mano. Meu amigo! Mano, isso daqui é bizarro, cara. Vamos lá, vamos lá. Eu quero encontrar uma combinação da hora aqui que funcione, mano. Meu Deus. Nossa senhora. Olha essa combinação, tiozão. Olha onde vem aqui o freio, mano, ó. Olha o discão de freio aí, maluco. Vai tirando. O carrinho é forte, ó. Cê saia, polícia. Nossa senhora. Cê saia, amigão. É... Eu acho que esse carro tá com pequenos problemas, né? Mano, e o carro anda de boa, velho. Eu só não sei se ele é resistente, né? Nossa, até o carro da polícia já tá fumando, velho. Ah, beleza. O carro grudou aqui. Vamos de barstow agora, ó. Ah, beleza. Tenta me dar um carro com pneu, pelo menos, né? Nossa senhora, velho. Que motor é esse? Será que ele colocou o V6, mano? Eita, lasqueira! Eu já tô sendo caçado aqui só por modificar o meu carro? Ô, ô, ô. Opa! O meu carro tá tendo problemas pra virar. Ô! É... Eu acho que eu vou ter que modificar o carro de novo. Será que realmente não tem um motor aqui? É... Motor no teto? Só que o carro não funciona, ó. Eu acho que o jogo, ele colocou o motor de ônibus, mas ele não colocou o tanque a diesel, tá ligado? Ô, polícia, dá licença, velho. Acabou a graça? Nossa, eu acho que eles fizeram um carro de papel ainda, mano. Se pá. Porque vocês viram? Olha, a polícia só deu um totalzinho. Meu carro quebrou todinho, mano. Deixa eu ver. Se pá foi isso também, ó. Acho que não. Vamos apertar aqui. Até saiu uma coisa bizarra, velho. Nossa Senhora! Câmbiozinho funciona, ó. Eu quero combinações, eu quero combinações. Ó, o carro não liga. Eu quero o motor no teto, velho. Amei, velho! Consegui achar, ó. Cliquei e fui clicando até aparecer uma configuração com o motor funcional, mano. O câmbio funciona? A primeira não, ó. Mas agora a segundona. Nossa Senhora, o motor de busão, velho. A polícia já tá atrás de mim, né? Já viu um carro estranho pra perseguir, ó. Não, pera aí, mano. Eita, lasqueira! Meu Deus! Cuidado com o meu motor aí. Será que não dá pra trocar o câmbio desse carro, velho? Pra ele ganhar... Nossa, nem dá, ó. Nem tem a opção aqui pra poder ver o motor, mano. É bizarro demais isso daqui, velho. Qual carro que eu posso usar agora? Vamos ver o bolide aqui, ó. Vamos ver se ele vai jogar uma configuração da hora. Sabe o que a gente poderia fazer também, galera? Jogar isso daqui no multiplayer. A gente fazer um racha, tá ligado? Eu e o machine. Nós pegamos os mesmos carros e aperta o botãozinho pra ver pra quem que o jogo vai jogar a melhor configuração, tá ligado? Meu Deus! É isso mesmo? Jato? Só que não funciona, ó. Que beleza, né? Que motor é esse, cara? Olha isso. Já vi que tem uma turbina ali, ó. Nossa, suspensão alta. Meu Deus do céu. É forte, hein? Será que isso daqui é um motor de caminhão, velho? Nossa senhora, essa combinação aqui, sei não, hein? Por que o carro da polícia tá fumaçando? O carro tem seis marchas, ó. Mas, mano, é força. O negócio desse carro é força, porque velocidade final, ó. Não tem, tiozão. Calma. Ah! O que será que o jogo consegue fazer com o jipão, hein? Vamos lá. Nossa senhora. É, não ficou tão bizarrão, não. Eu quero coisa bizarra, velho. Não. Tá normal ainda. É... Esse é o jipe? Ele catou a carroceria do... Daquele outro carrinho lá, o civeta, mano. Meu Deus. Era pra isso acontecer? Não. 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 Vamos testar essa config aqui na reta, ó. Deixa eu esperar a polícia sumir, né? Agora vai, mano, ó. Nossa senhora. Calma. Calma. A polícia. Sai do meu pé. Calma. Do Z. Nossa senhora, velho. Meu Deus. Eu só quero acelerar em linha reta. Deixa eu desengatar o carro. Vou colocar no neutro. É... Eu acho que nem o jogo aguentou a destruição, ó. Meu Deus do céu, velho. O negócio é tão bugado que até meu jogo crashou, cara. Será que ele modifica caminhão também, mano? Deixa eu tentar. Hum, rapaz, hein? Tá quebrado. Vem com o câmbio cagado, ó. Meu Deus. Olha a roda, mano. Nossa senhora, tio. É... Ah, beleza. É um submarino. Beleza. Esse caminhão tá no style, hein? Isso aqui é um pouco bizarro, né? E o negócio é forte, ó. Deixa eu colocar mais de longe. O que eu acho que vai bater essa vareta ali, ó. É aquele respiro lá pra andar na água, mano. Ah, beleza. Eu acho que ele não bateu não, beleza? 150 por hora, moleque, ó. Olha como é que o pai vai. Com licença. Ô, ô, ô. Muita calma. Eu acho que dessa vez quebrou, hein? Com licença, polícia. Ficou um pouco quebrado, hein? Meu Deus. Ah, quebrou o caminhão. Acho que moeou pra nós agora. Esse daqui vai ser o último carro que eu vou testar, hein? Vamos ver. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Olha o motor que colocou no covete, mano. Será que o carro tá forte, mano? Você tá maluco, velho? Ô, esse mod é bizarro, mano. Será que ele não coloca o motor melhor, não, velho? Deixa eu ver se ele não consegue colocar o motorzinho maior aqui. Nossa, mano. É umas combinações aqui, mano. É horrível. Vamos lá, vamos lá. Ó, o motor elétrico. Olha a saidona do escape ali, velho. É... Eu vou mostrar o passageiro que ele colocou aqui, beleza? Beleza? É o passageiro do carro. Nossa senhora. É cada uma. Motor de ônibus, velho. Nossa senhora. Ai, meu Deus, meu ouvido. Olha o barulho disso, cara. O negócio vai trocando, faz barulho e me parece que a velocidade não aumenta, mano. É. Tô com speed 100 por hora, beleza? Cê é louco, mano. Esquece, velho. Se liga só no novo modzinho, ó. Digamos que é um guincho, velho. Será que eu... Pera aí, mano. Será que eu consigo guinchar os NPCs, mano? Deixa eu dar uma rézinha ali pra ver. Tá, esse daqui não dá, ó. Você saia, tião. Ô, meu Deus do céu. Ah, dá, velho! Olha lá. Tem um íconezinho embaixo daquele carro ali, ó. Eu vou guinchar a polícia. É... Será que... É... O meu gancho, ele poderia... É... A polícia sumiu. Deixa eu guinchar aquele NPC. Será que o NPC vai ficar todo doidão atrás? Ó, já vi que tem um ícone ali, ó. Deixa eu abaixar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Um pouquinho pra frente aqui. A gente dá aquela rézinha agora, ó. Foi? Eu acho que foi, hein? Vai, filho. Um pouquinho pra cima. Vai, guincha esse carro, cavalo! Mano, eu odeio mexer com mod, cara. O jogo bugou, velho. Não tem nada que eu faça agora que o carro anda, mano. Pelo amor de Deus. Eu quero tentar guinchar aqui o carro de um bote aqui, ó. Mas parece que agora eles estão acelerando, né? Ô! Ah, beleza. Acho que eu nunca vou alcançar, ó. Calma aí, calma aí. Tem... Ô! Ô, meu Deus. Vai, aparece o ícone. Aqui, ó. Esse aqui tem. Acosta aí, rapá. Calma. Dá aquela rézinha que abulou. Agora vai dar, filho. Nossa, o cole... Grudou? Ah, moleque! Deu certo, tiozão! Vamos na caixa alta, ó. Moleque do céu! Ô, ô! A gente vai fazendo a tática da cobrinha aqui, ó. Se a polícia vier, ó. A gente acerta o carro do Fuji... É... É... O carro que tá rebocado, né? Mas não se o nosso carro ficar preso. A tática é boa. Mas eu tenho que combinar com o quê? Com um carro pequeno, mano. Que não seja tão pesado, tá ligado? Eu acho que eu vou ter que esticar um pouquinho mais esse gancho, ó. Para aí, para aí. Ô, ganchinho. Para aí, fio. Para! Ô, meu Deus! É... Ah, o caminho bugou, velho! Deu. Deu, galera. Ô, ponto morto. Desliga o baja. Será que dá para esticar um pouquinho mais o gancho aqui? Um pouquinho mais. Daquele jeito. Vai, fio! Nossa, moleque. Agora vai, galera. Que maluco vacilão, mano. Eu acabei quebrando é meu carro, ó. Olha a situação. E a polícia já tá atrás, ó. O cara que me fecha ali, né? Por eu passar na contramão, ó. Ah, moleque! Só vai, GQ, ó. Nossa, agora o carro caputão vai ficar mais pesado, hein? Desvira aí, ó. Desvira aí, ó. Desvira aí, carrinho. Nossa, nossa, nossa. Meu Deus. Jesus amado. Vira para direitinho aqui, GQ. Bora, 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 bora. Nossa, tiozão. É muito difícil de controlar, mano. Ele fica fazendo um contrapeso aí. É... Ai, meu carro parou de funcionar. Mas relaxa. Não tem problema não, ó. Catei o meu melhor carro aqui, ó. Que tem torque, mano. Tem força, tem tudo. E esse novo trailer aqui, ó. Ele é grandão, mano. Vambora. Mano, eu acho que eu vou fazer esse esquema aqui no mapa mais aberto. Aí sim, esse daqui é um mapinha legal para a gente correr, ó. Nossa senhora, velho. Acho que o melhor é em primeira pessoa. Dá para ver o trailer aqui e está sossegado, ó. Vamos atentar a polícia agora. Esse mapinha aqui é da hora para acelerar, hein, galera. Para dar umas fugas aí, ó. A polícia já está atrás de mim? Meu Deus. O que eu fiz? É só por eu existir, mano. 120 aqui, ó. Mano, esse mapa é muito da hora, velho. Calma aí. Vira para cá. Passa aqui. Eita. Ai, meu trailer. Calma. Calma, GQ. Nossa senhora. Calma. Nossa, moleque. Meu Deus. E se minha família estiver ali atrás? Jesus amado, cara. Esse trailer, ele é muito pesado. Meu Deus do céu. Calma. Ó, já vai desmontar, ó. Está tudo caindo já. Já é assim, não é uma privada. Você está ali de dentro, ó. Olha, tentei jogar o trailer na polícia. Eu acho que o meu trailer desmontou um pouquinho. Mas pode ficar tranquilão aí que eu tenho o meu carro de fuga, ó. Esse aqui é brabo, ó. Calma, calma. Polícia está atrás? Beleza. Relaxa, ó. Calma, calma. É que esse carro tem que pegar bastante velocidade, beleza? Ô, beleza. Estourei o motor. Vamos ter que acionar aqui. Eita, entortou a asa. Meu Deus, tudo de errado acontece comigo. Ah! Como eu disse para vocês, né? A gente tem o nosso veículo de fuga, né? De novo, fi. Nossa, tiozão. É que, mano, é difícil abrir a asa aqui no meio da rodovia, mano. Velocidade, GQ. Vai, fi. Decoa lá. Ó, moleque. Não acredito que decolou. Olha a velocidade, mano. E se eu encolher a asa agora? Abre, 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 abre. Nossa, tiozão. Vou fechar a asa no looping, ó. Vai, fi, chama. Será que nós é louco? Calma, calma, gente. Puxa, puxa. Direitola. Nossa, mano. Perfeito, cara. E aí, ó. Será que a polícia pega agora, fi? Nunca mais, mano. Agora eu só... É, eu só preciso achar um jeito de pousar aqui. Só que eu estou a 270 por hora, mano. Nossa, tiozão. Tem que ser aqui antes da montanha. É, vai ter jeito não. Volta, volta, volta. Só fazer a curva, hein? Acho que aqui é o lugar perfeito, velho. Voltando, ó. Vai ter bastante espaço. Vira um pouquinho pra direita. É agora. Pouso bem suave, ó. Já encolhe a asa que aí dá pra frear ainda mais, ó. Meu Deus do céu. Você é louco, velho. Mano, esses mods aqui, cara, são fenomenais, mano. Mas esse mod que altera tudo do carro aqui, ó. Esse aqui vem até com minigun. Será? Ah, beleza. Nossa, mano. É cada coisa que a gente encontra, velho. Nossa senhora. O carro vem sem roda traseira com foguete, ó. Ah, pelo amor de Deus, galera. Sério, meu. Eu me rendo a isso aqui, mano. Tô rendido, velho. Se vocês quiserem mais vídeos com esses mods bizarros aqui, mano. Que vou falar pra vocês. É só na Deep Web pra encontrar, mano. Deixa o like aí e comenta. Tamo junto aí e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.